Então, nesta tarde eu gostaria de falar sobre a verdade sobre a verdade. Ok, isto é um bocadinho estranho. Deixem-me dizer isto de outra maneira. Se pudermos dar um título a esta mensagem, o título desta mensagem é A verdade sobre a verdade. Já perceberam agora? A verdade sobre a verdade. E eu escolhi este título porque nós hoje vamos falar muito sobre a verdade. Sobre ser honesto e estas coisas. E eu queria convidar os irmãos a abrir desde já em João 8. Mas eu vou ler outras passagens ainda. Então os irmãos vão marcar João 8. Mas vão ouvir o que eu vou ler agora a seguir. Então eu vou ler uma passagem de Salmos. Salmos 51, 6 que diz. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recóndito me fazes conhecer a sabedoria. Então nós temos aqui uma passagem de Salmos que basicamente diz que o que Deus deseja, ou aquilo que Deus quer, aquilo que é vontade de Deus é que nós tenhamos um coração sincero. Um coração de verdade. Deus deleita-se num coração que ama a verdade. Que ama ser sincero. E o desejo de Deus é encher o nosso coração, quando assim é, vamos voltar a dizer, quando o nosso coração se inclina a Deus, ele deseja derramar sobre nós a sua sabedoria. Mas agora eu vou ler uma passagem de Jeremias, 17, versículo 9, que diz. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tem uma palavra forte aqui, o versículo 9. Agora vamos ver o versículo 10. Então nós, se compararmos um bocadinho a primeira passagem que eu acabei de ler, de Salmos 51, 6 e agora Jeremias 17, 9, 10, Há aqui uma coisa que não joga bem, não é? Em Jeremias nós acabámos de ler, enganoso é o coração. E depois parece que é teimoso. Parece que é desesperadamente corrupto. Isto fala-nos do coração do homem. Fala-nos de uma natureza humana. Isto é de estar em contradição, por isso eu estive a ler estes dois versículos, com aquilo que nós lemos antes. Que Deus ama um coração que se comprasa na verdade. Um coração que é sincero. Então parece que, ok, Deus ama algo que parece que é tão difícil de alcançar, porque o coração do homem é corrupto. E, obviamente que isto afeta as pessoas do mundo. Nós já vamos falar que isto, nós como Filho de Deus, nascidos de Deus, temos aqui umas vantagens, é isso que eu quero mostrar hoje. Amém, irmãos? Mas eu queria falar, porquê que isto aparece neste contexto? E eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu li sobre um estudo. Isto é um estudo, uma revista que faz assim, como é que isto se chama? Psychology Today. Psicologia hoje, traduzida à letra. Então, obviamente que isto só podia ser uma coisa assim americana, não é? Fazer assim estudos estranhos. E eu vou já dizer aos irmãos, uma das primeiras partes deste estudo, dizem o seguinte, dizem que, se acabei se eu consigo dizer isto correto, que na população americana, mais facilmente se trai o cônjuge, ou há mais resultados de pessoas a trair o seu cônjuge, do que a não declarar os impostos, ou a falsear os impostos. É estranho, não é? Eu costumo dizer, isto é hilariante. É como se fosse mais fácil, é mais fácil trair a mulher ou o marido, do que ver-se às contas com o Estado. É estranho, não é? Mas isto fala do coração do homem. Esta aqui é a mais pesada. Agora vou ler uma que parece menos pesada, mas o príncipe por trás é o mesmo. E agora vou pôr assim o mais suavezinho, após os irmãos ficarem a pensar. Outra parte deste estudo, revela que, quando alguém vai atirar o carro do parque de estacionamento, se por acaso raspar com o seu carro no carro de outra pessoa, se essa pessoa vai esperar para tratar do assunto, ou se dá à sola. O que os irmãos acham que vai sair daqui? É quase o ela por ela, quase a maioria, quase metade, dão mesmo à sola. Não ficam lá para tratar do disparate que fizeram. E o que é caricato, eu vou dizer outra vez, o que é hilariante, é que destas pessoas que fazem o disparate e dão à soleta, admitem, 90%, ou quase 90%, admitem que fizeram mal. Ou seja, exatamente, como a irmã disse, sabem que estão a fazer mal, mas quero lá saber, toca a andar. A gente está a se rir com isto, mas isto retrata aquilo que acabámos de ler, o coração do homem, o coração que não se inclina para Deus, tem este tipo de reação, até sabe, até tem consciência do mal que está a fazer, mas mesmo assim, pratica o mal. Então, eu pedi aos irmãos para abrir em João 8, vamos já ver a passagem de João 8, e vamos começar a ler a partir do versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam querido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Pois o 32 diz, e toda a gente conhece esta passagem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Diga lá para o seu irmão, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, digo ao irmão, te libertará. Tio. Nós conhecemos tão bem esta passagem, não é? Agora isto, na realidade, na prática, tem as suas implicações. E eu gostava de dar um exemplo, eu vou dar um exemplo assim, suavezinho, a falar, por exemplo, de uma criança de quatro aninhos, eu não quero que os irmãos comecem a ficar a pensar sobre o Isaac e o Joshua, que eles portam-se sempre muito bem, está bom? Mas, eu vou dar um exemplo, imaginar dois irmãos, um de quatro anos e outro de nove meses, e de repente o pai está a entrar na sala, porque está uma zaragata na sala, estão os dois a fazer não se sabe o quê, e vai entrar na sala e vê o mais velho a dar uma palmada no mais novo, e assim que o pai entra, está tudo comprometido e o mais pequenino num pranto a chorar, e o mais velho todo comprometido, não é? O que é que acham que o pai vai fazer? Vai lá e vai conversar, tem que conversar com o mais velho que o pequenino não dá para conversar ainda, não é? Mas o pai vai lhe perguntar, então, o que é que eu vi? Tu bateste no teu irmão? Nós estamos a falar sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Então, tu bateste no teu irmão e aqui começa um dilema, o dilema de que sabe-se disser a verdade está em Sarilhos, porque sabe que a verdade tem o seu custo, não é? Se foi apanhado a portar-se mal, estamos a falar de uma criança. Alguns adultos comportam-se como crianças. Ah, pois é! Então, está aqui um dilema e agora qual é o dilema que está aqui? Eu não vou falar do Isaac, não é? É outro uma criança por aí, não é? Uma das reações possíveis pode ser começar logo a apontar foi ele que me tirou o meu carrinho. Ok, qual foi a mesma pergunta? Tu bateste no teu irmão? Foi ele! Nem sequer responde à pergunta. Porque se te disser alguma coisa, não pode mentir. Então começa logo a, vamos lá, a descartar-se da responsabilidade. ou seja, ele não vai assumir logo, não vai trazer a claro, não vai tornar claro se bateu ou não. Vai mudar de assunto. Às vezes, quando nós somos confrontados com a verdade, será que nós nunca nos vimos nessa situação? Quando somos confrontados com a verdade, em vez de dizer ah, sim, sim, errei, ou não, não, não fiz, ah, foi porque assim, foi porque assado, tipo, como se fosse uma consequência causa. Ou seja, a pessoa tem dificuldade em assumir a sua responsabilidade. Outra que eu me lembrei que é muito interessante, que é, até que ponto é que é verdade ou não que o mais velho bateu? até que ponto é que nós podemos considerar uma palmada, uma agressão ou uma festinha? Ou um chega para lá, apenas. Isto vai-lhe lembrar, parece que vou-me dar de assunto, mas vai-lhe lembrar no futebol. É penalti, não é penalti? Foi falta para cartão, não foi? Então, a verdade começa a ter assim umas proporções, assim um bocadinho conforme a interpretação, não é? é uma, vamos dizer assim, vamos chamar-lhe assim, a verdade relativa. Os irmãos lembram-se daquele jogo em que Portugal perdeu em prolongamento com a França? Penalti? O Belo Xavier estava à frente do jogador a bola veio, ele tentou arredar a mão, ele arredou a mão. E, obviamente, que agora podíamos estar séculos a discutir se foi penalti ou não. A verdade é que para os portugueses não foi penalti de maneira nenhuma. Toda a gente vê que não foi penalti, mas para os franceses foi penalti a 100%. Eu cá por mim, o árbitro não gostava do Belo Xavier. Ia ser o penteado, fez-lhe confusão, cabelo triste, todo no ar, todo amarelo. Gostava mais do Zidane. Zidane já estava a ficar assim mais calvinho, mas foi preferência do árbitro naquele dia. O que eu estou a tentar dizer com isto, para nós não entrámos neste tipo de situações? O que é a verdade? Vamos a falar da verdade, vamos apurar a verdade, vamos procurar ser honestos, mas às vezes na nossa vida é como se a verdade ficasse um bocadinho relativizada. há outra coisa que eu acho hilariante, eu hoje vou dizer esta palavra muitas vezes, acho tão hilariante e isto aplica-se muito no contexto das crianças e os irmãos vão perceber o que é que eu vou falar. Tu bateste no teu irmão, já estou a voltar aqui à história, bateste no teu irmão, sim, então o menino não vai mentir, vai dizer sim, 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 eu bati no meu irmão, eu assumo a minha responsabilidade, mas eu não tive culpa. na realidade eu eu tenho cromossomas em mim de agressividade. Nunca viram este tipo de conversa? Eu sou uma criança que já nasceu assim com tendência para ser agressivo. Ai, a televisão nos dias de hoje, tantas coisas, tanta violência na televisão, não é? E os meus pais não me privam de ver televisão, então eles não vão lá escolher o que é que eu tenho de ver a tua, eu vejo tudo. Se eu vejo tudo, vejo violência. Os videojogos, metade deles são de violência. Pessoas a explodir, cabeças a rolar. E depois, bem, realmente, eu não tenho culpa nenhuma disto, eu sou vítima da educação e do estado social em que existo, em que estou inserido. os irmãos, nunca perceberam que este tipo de mentalidade está a surgir? Nunca é a responsabilidade de ninguém. É toda a gente é vítima de tudo e a verdade começa-se a tornar uma verdade relativa. Ou seja, cada um defende a sua verdade. Não existe um prumo na verdade. Eu vou convidar os irmãos para avançar para João 14, e nós vamos ler o versículo 6 e depois vamos saltar em um bocadinho. Então, João 14, 6 diz o seguinte, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos saltar para o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os irmãos podem dizer comigo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, que tipo de mandamentos é que Jesus estava aqui a referir-se? Os irmãos aqui nesta comunidade já sabem. Jesus estava a se referir aos mandamentos das tábuas de pedra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os irmãos lembram-se do que é que Jesus falou sobre os mandamentos? eu, porém, vos dou dois. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, se nós somos filhos de Deus, nós recebemos Jesus na nossa vida, quer dizer que nós recebemos o caminho, nós recebemos a verdade e a vida. Isto agora deixa-me aqui intrigado a pensar de outra forma. Então, e o diabo? O que é que ele é? Agora, reparem na diferença. O diabo não apresenta o caminho. O diabo apresenta os caminhos. Isto é assim, meus amigos, todos os caminhos vai dar a Roma. Faz-se o que quiser porque o que interessa é estar-se bem. Não interessa o caminho, o que interessa é estar na boa. Jesus é a verdade. Então, o diabo é? É o pai da mentira. E depois, Jesus é a vida, mas o diabo é? Morto. Então, nós podemos já dizer aqui que a mentira atrai morto. Então, quando nós voltamos a olhar para trás para estes exemplos que eu estive a dar, estava a dar exemplos de pequenas crianças, mas isto aplica-se à vida de cada um de nós e não também só apenas aqueles que estão lá fora, nós podemos entender que, então, se Jesus está em nós, nós somos chamados a viver uma verdade que não é a verdade que acabámos de falar há pouco. Como é que eu disse? Deixa eu cá ver. É uma verdade relativa, como nós vimos. Eu vou dar mais exemplos de verdades relativas. Posso dar mais um ou dois ou muitos? por vezes a verdade parece inadequada para nós fazer chegarmos aonde nós queremos. Ou seja, nós queremos chegar a um certo lugar, mas se nós sabemos se utilizarmos a verdade, nunca vamos conseguir chegar lá. Então, há pessoas que, como detectam isso e não querem esperar pelo momento certo ou pela hora oportuna, começam a arranjar formas de chegar lá sem ter de usar a verdade. Este é um sistema que o mundo tem ensinado. Eu espero que os irmãos entendam do que é que eu estou aqui a falar. Há coisas que o mundo lá fora diz isto está certo, isto é bom. Vamos ser tolerantes com este tipo de coisas. E na realidade nós conseguimos ver que há muita coisa que não condiz com a vontade de Deus. Obviamente que nós devemos amar as pessoas, nós somos chamados a ajudar as pessoas, mas também somos chamados a não pactuar com essas coisas. Certo? E aqui levanta-se a questão, e eu posso levantar já a questão. Somos nós, igreja, que estamos a ser influência ou estamos nós a absorver essas coisas e a começar a pensar que de facto é normal certas coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. E por isso eu que estou aqui a falar hoje sobre verdade relativa. Será que a verdade relativa atingiu a vida da igreja? ou será que a igreja tem a capacidade de pegar na verdade que é a verdade e começar a implementar isso? Viver primeiro isso para poder transmitir aos outros. Vamos cá voltar aos meus exemplos. Estava a dizer que há pessoas que começam a arranjar forma de chegar ao seu objetivo sem usar a verdade. Por exemplo, o patrão isto tinha de surgir esta do patrão não é? O patrão tem a casaquita muito pequenina já. Ele normalmente tem sempre um casaco grande mas depois lá para o final do dia o casaquita começa a ficar muito pequenino. Mas irmãos com certeza já observaram pessoas para poderem progredir no favor do seu patrão se for preciso nas costas falam mal dele. Falam inclusive entre colegas mal do patrão mas quando o patrão se apresenta Olá sou patrão precisa de alguma coisa hoje em que é que lhe posso ser útil levar-se embora? Tipo vocês já viram? Hoje eu até vi despenteado. Nunca viram este tipo de comportamento? Pessoas que nas costas são uma coisa mas depois convém-lhes na frente agir de determinada forma porque acham que assim vão conseguir benefício isso falam de não usar a verdade eu até ia dizer alguns até contam endotas sabem aquelas endotas do lentejano? Alguns contam endotas do patrão substituem o lentejano pelo patrão e os brasileiros vão estar assim olhar para mim os brasileiros mudam em vez de ser endotas sobre os portugueses põem endotas sobre os patrões vamos lá acabar com essa história de contar endotas dos portugueses ok? Também não é boa ideia contar endotas sobre o patrão mas agora não vamos pregar sobre isso outro exemplo até mesmo em relação às amizades porque nós queremos ser bem vistos ou estar rodeados de pessoas exageremos nós agora eu tenho de tirar isto desculpa lá nós não calma lá há pessoas para se sentirem num certo meio de pessoas ou que são amigos de certas pessoas cometem exageros estás tão linda hoje eu não tenho jeito para estar a fazer estas coisas agora mas os irmãos estão estão a entender onde eu estou a querer chegar fazem exageros porque procuram construir um relacionamento de amizades baseado naquilo que podem tirar ou seja não é um relacionamento de facto saudável é um relacionamento em que vão fazer os elogios baratos as conversas convenientes exatamente por causa disso porque lhes convém a eles no dia que for o outro a precisar estou ocupado e tal e a vida e tal mas isto acontece as verdades as verdades como é que eu disse outras vezes relativas até tenho dificuldade em me lembrar verdades relativas a gente só quer uma verdade não é? e uma que é também hilariante ainda não disse esta palavra hoje mas não outra que é hilariante é as pessoas que para se sentirem bem na sociedade sentirem-se apreciados pelos outros compram casas carros e têm despesas que não conseguem suportar só para inglês ver só para que o vizinho olhe e pense ah é tão importante que aquela pessoa para ter uma casa e um carro assim não é? mas acontece como já aconteceu algumas vezes como eu já como eu soube não é? alguns que vão lá a Portugal com grandes carrões e depois os carros são alugados ou compraram o carro só para aquela ocasião e depois chegam cá e têm de o vender porque não têm como o conseguir pagar viver para aparências em vez de viver a realidade e a verdade das coisas então vamos voltar aqui à passagem nós tínhamos lido o versículo 15 e nós vamos continuar para o 16 e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador é a fim de que esteja desculpem para sempre convosco o Espírito da Verdade diga comigo o Espírito da Verdade da Verdade não é um Espírito qualquer que o mundo não pode receber sabem porquê que o mundo não pode receber? que é um Espírito da Verdade não conseguem ver sequer porque não o vê nem o conhece nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós amém? então nós estamos agora a ver aqui outra coisa o Espírito de Verdade habita em nós e está em nós então se nós voltássemos a visitar agora aqui o que nós falámos no início por causa do coração do homem ser enganoso o coração do homem se inclinar a ser corrupto nós agora encontramos uma realidade diferente ou seja o Espírito de Verdade que habita em nós o que é que ele traz até nós? a verdade então já não nos está a falar de um coração que se inclina a ser corrupto é um coração que se inclina a ouvir a voz do Espírito Santo e agir conforme a verdade amém? Tiago 3.11 também diz algo muito interessante eu já estou quase a acabar irmãos Deus é bom amém? mas eu disse quase eu disse quase em Tiago 3.11 não preciso que os irmãos abram diz algo muito interessante que é por acaso a mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? por acaso pode? então isto diz-nos uma coisa muito interessante se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós nós temos acesso a fazer as coisas dentro da verdade e nós temos a capacidade de distinguir o que é a verdade sobre a verdade em vez de a verdade relativa e nós podemos escolher amém? os irmãos estão a acompanhar hoje? os irmãos estão a receber alguma coisa hoje? eu estou a falar de um assunto muito interessante que mexe com as nossas vidas como é que é no dia a dia? volto a lembrar somos nós de facto efetivos eficientes a pôr em prática a verdade? ou será que sentimos a ser influenciados sobre estas verdades relativas que nós acabámos de ver? ai isto quase nem é uma mentira ai eu só disse isto aqui mas isto não prejudica ninguém isto não vai prejudicar ninguém então os irmãos lembram-se o que é que já lemos atrás? que o diabo é que é o pai da mentira então se não é bem a verdade às vezes as pessoas gostam de dizer ai é uma meia verdade irmãos cuidado com isso por isso quer dizer que é meia verdade quer dizer que é meia mentira também as pessoas é que gostam de colorir a coisa se a gente pintar desta maneira já fica tem um aspecto diferente não é? então já pode ser já parece que já dá para gostar e para ser aceito porque foi pintado com outra cor não é? se for assim com uma cor assim mais escura mais fosca é que já ninguém vai gostar então nós nós não podemos jogar com este tipo de coisas quando o Espírito Santo de Deus mora em nós ele habita em nós ele guia-nos em verdade e é essa verdade quando nós praticamos a verdade é que gera a vida em nós amém? e nós podemos estar certos que aquilo que Deus tem para a nossa vida se cumpre amém? só mais uma coisa para acrescentar os irmãos hoje vão bater palmas e tudo que eu estou mesmo a acabar só mais uma para acabar Mateus 6 37 diz Jesus está a ensinar algo muito interessante e ele chega a uma altura e diz que o sim de vocês seja sim e o não seja não por isso eu estava a fazer um bocadinho aquela brincadeira da criança que se recusa a dizer que sim ai sim bati porque já sabe que tem um castigo então tenta desviar o assunto não é? às vezes adultos são como as crianças querem fugir do assunto porque não querem depois colher as circunstâncias mas a verdade é que a mentira a consequência da mentira é morte ouviram bem a consequência da mentira é morte e olhem graças a Deus que não é como aconteceu com Ananias e Safira lembram-se desses? eles mentiram eles trouxeram uma porção da venda e mentiram a dizer que tinham trazido tudo e porque mentiram eles morreram ali na hora e a gente pode estar hoje a dizer assim graças a Deus que estas coisas não acontecem assim agora mas por exemplo a mentira resulta de facto em morte se calhar a gente não vê como aconteceu com eles mas se calhar no casamento se começa a haver falsidade é como se fosse o bichinho da madeira sabem? não se vê parece que está lá tudo depois de repente ups eclipsou-se caiu tudo de repente e as pessoas ficam admiradas como é que é possível? então parecia um casalinho tão orientado então não sei o que as pessoas ficam admiradas é porque a falsidade da mentira que está por trás começa a destruir o casamento para nós é uma admiração mas para o casal em questão já não é nenhuma admiração quando a casa cai então eu agora falei do casamento casais muito cuidado vamos ser verdadeiros vamos usar a verdade da verdade sem andar com verdades relativas no casamento porque isso destrói os casamentos às vezes nós questionamos ah realmente parece nunca se viu como agora até dentro das igrejas cristãs e evangélicas já se começa a falar assim de divórcios e é dessas coisas é porque as pessoas estão a ir à igreja mas esqueceram-se dos princípios não ir à igreja não é trazer um cracházinho ao peito dizer eu sou cristão evangélico faz com que a vida mude por isso que eu estou a dizer muito cuidado com aquilo que o mundo nos diz que aquilo que o mundo nos quer ensinar que é bom e que é tão agradável eu lembrei-me agora de uma coisa que é tão engraçada os irmãos não detestam quando vão passar na rua e à altura dos saltos parece que estou agora a fugir da e já me estou esticado vão ver agora olha vão ter de aguentar mais um bocadinho mas vão os saltos e os irmãos vêm lá na montra dizer 50% desconto em tudo e a gente vai lá e 50% desconto em tudo fantástico quando vamos na altura de pagar ah sabe este é da nova coleção este é da nova coleção é o preço que está marcado que vai ficar então quando nós vamos a segunda vez no ano a seguir já vamos com aquele cuidado ok 50% mas não é e não inclui a coleção nova então nós vamos já com o cuidado ou seja nós já sabemos que aquilo é publicidade enganosa então nós já vamos com o cuidado de saber que é enganoso e já estamos a saber lidar com aquilo e às vezes porque nós aprendemos a lidar com situações enganosas podemos correr o risco de pactuar com elas alô obviamente que eu estou a dar um exemplo assim para não entrar em coisas mais profundas estou a falar do exemplo da loja porque eu detesto esse tipo de coisas uma pessoa vai a pensar que é uma coisa e chega lá afinal aquilo tem uma série de cláusulas não é? aquilo você pode ganhar olha você ganhou não sei o quê às vezes eu lembro-me às vezes na internet aparecia assim um coisinho você ganhou não sei o quê e eu oh que maravilha ganhei afinal é para me inscrever não sei o ano que aquilo vai a concurso não sei o quê olha mestres e depois como a gente vê esse tipo de coisas a acontecer começamos a achar normal alô e depois se calhar há pessoas que começam a achar tão normal começam a fazer a mesma coisa aquele que ao início detestava o que lhe acontecia começam ah isto é mesmo assim é o sistema o sistema é assim funciona assim então nós temos para ganhar mercado não é? para estar a concorrer não é? para lutar com a concorrência temos de usar as mesmas publicidades o mesmo tipo de chamas que o sim de vocês seja sim e que o não seja não mas não fica aqui o versículo nós lembramos bem desta parte o que é que vem a seguir? os irmãos lembram-se? pois qualquer coisa a mais que disser vem do maligno Mateus 6 37 5 37 desculpe ii fantástico eu nem irei com os olhos mesmo em cima Mateus 5 37 37 que o sim de vocês seja sim e que o não seja não porque qualquer coisa que passe disso vem do maligno entendem porque é que eu hoje estava a falar sobre a verdade sobre a verdade? será que querem que eu relembre o título? é melhor é mais fácil o título da mensagem de hoje é a verdade sobre a verdade não estou a falar da verdade da mentira entenderam agora? eu não vim falar sobre a verdade da mentira porque a verdade da mentira fala destas coisas que são relativas tudo é relativizado e é essa a mentalidade que o mundo tem procurado trazer então como filhos de Deus que somos chamados a ser sal e luz irmãos sal e luz somos nós que estamos aqui para influenciar irmãos então vamos ser portadores daquele que já nos deu a vida daquele que já nos mostrou o caminho e aquele que faz com que a sua verdade seja verdade em nós amém? amém